A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nesse domingo a IAPT, Associação dos Idosos, Aposentados e Pensionistas de TAPES, a IAPT, estará recebendo o senador Paulo Paim, que virá conversar com a entidade, com os membros da diretoria, enfim, com os representantes da entidade, num almoço que será realizado na sede da entidade. Eu estou aqui com o Sr. Jorge Oliveira, que é o presidente da IAPT, e a Solange de Oliveira, que é tesoureira da associação, e primeiro, bem-vindo ao programa. Com relação a esse encontro que ocorrerá domingo, ao meio-dia, o que está sendo previsto, Sr. Jorge, o que está sendo programado para se conversar com o senador? Nós estamos programando a visita do senador, e aí depois nós vamos conversar com ele, apresentar as nossas reivindicações também, e vamos apresentar ao nosso público, que quase sempre é pessoas idosas e aposentadas, que será o encontro da terceira idade aqui em TAPES, ali na sede da IAPT. Como o senador Paim já tem uma longa trajetória, junto com os aposentados, os pensionistas, é uma das pautas que ele trabalha muito, inclusive foi autor do Estatuto do Idoso. Essa relação das entidades com o senador, percebe ali no senador um espaço para ter voz? Sim, a gente está fazendo isso aí, e que a gente trabalha muito com a FETAPERGS, que é a Federação dos Aposentados e Pensionistas de TAPES, aonde eu faço parte da diretoria. Do Estado? Do Estado, do Estado, é, do Estado. Então, a gente entrou em contato, aí estava um assessor lá, aí o secretário da FETAPERGS, o seu Léo, né, então já encaminhou para ele vir fazer uma visita a nós aqui, em TAPES, agora dia 19, no nosso encontro. A pauta, quais são as reivindicações que a IAPT vai apresentar ao senador? Não, nós queremos que, assim que seja, além do que já foi feito o Estatuto e outras decisões, que ele nos dê mais apoio, a gente, que é para a gente estar no âmbito aí, né, do... Está sempre na luta. Está sempre na luta, né, Solange. Com relação à situação do idoso e do aposentado no país hoje, quais são os principais problemas, quais são as principais dificuldades encontradas e que vocês, no dia a dia, ali dentro da associação, convivem? O idoso e aposentado, ele tem bastante dificuldades, assim, no caso, o salário, né, e tu sabe que o idoso, ele usa muito medicamentos, e o salário deles não é lá aquelas coisas, e aí tem luz, água, gás, alimentação, mais medicamentos, mais... Até tem, né, seu Jorge, as farmácias dá desconto, né, e coisa assim. Mesmo assim, eles têm bastante dificuldades. Um dos temas que o senador sempre tem tratado é a questão da reforma da Previdência, né, isso é um... Hoje, a forma como estava sendo proposta essa reforma da Previdência, que não avançou, era no sentido de penalizar mais ainda a pessoa idosa, aumentar o tempo da aposentadoria, isso tudo tem preocupado? A gente sempre está preocupado com isso aí, com essa reforma, que sempre prejudica. Prejudica a mim e a todos aqueles que são aposentados, e os que vão se aposentar também. Isso aí que é muito importante, esses jovens que estão aí, que vão, estão seguindo a carreira, que quando chegar a época deles, eles estão afiados, já preparados para isso aí. Então, é por isso que a gente, às vezes eu digo assim, ó, que eles também participam junto com nós. Nós somos aposentados, somos idosos, mas não somos aquele negócio que a gente tem que... Ah, muitos dizem assim, ah, mas lá é... Ah, IAPT é uma coisa de velho. Não, para os jovens também, a gente quer a juventude também, que são os futuros aposentados, né. Hoje, IAPT, quantos sócios tem? Como é que está a organização? Tem atividade sempre aos finais de semana, aos domingos? Assim, quase sempre a gente tem as domingueiras ao domingo, né, mas não vem grupos de fora, né, grupos de fora que vai vir, é dois bailes no ano grande que a gente faz, que esse é agora domingo, dia 19, e depois em novembro, dia 11, né? 11 de novembro, que é onde vamos completar 18 anos. Já há 18 anos da IAPT. Da IAPT. Bom, tem dois grandes eventos no ano, um desses bailes é agora, e o outro dia 11, quando vem grupos de outros municípios, né. E o pessoal da IAPT também viaja, vai a outros... Viajamos, a gente leva o pessoal para dançar, né. No caso, esses grupos que estão vindo agora domingo aqui no nosso baile, eles fazem baile também, aí a gente visita eles, para eles poderem vir no nosso baile. Se a gente não vai, eles não vêm, né. Então, é as excursões que a gente faz. O ano todo tem, cada mês tem um lugar que a gente vai, tem, né, que leva o pessoal. E há, muitas vezes, tem baile para fora, duas vezes no mês, três, né. E o pessoal, o maior divertimento do idoso, ou de terceira idade, é a dança, os bailes. Eles ficam loucos, né, Jorge, pelo... E aí a gente tem, no caso, no mês, a domingueira, domingueira normal. Nossa, que daí é só para o pessoal de Itapes, e aí não vêm grupos de fora. Então, de fora, está vindo agora, é em agosto e novembro. Seu Jorge Solange, hoje a economia de Itapes gira muito em torno dos aposentados. Precisaria ser mais valorizada a figura do aposentado hoje, já que ele é um agente econômico fundamental para a economia do município? Nós, aqui em Itapes, temos mais de 3.500 aposentados, que é onde que segura toda a nossa economia aqui também, né. Comércio. Comércio, tudo isso aí, sempre, está sempre na luta isso aí, né. E a cidade é uma cidade boa para o aposentado? O que está faltando para melhorar? A cidade é uma cidade boa, não resta dúvida, a gente... Eu, particularmente, vim em 96 aqui para comprar uma casinha só para verano e, enfim, fiquei aqui. Também compartilha da mesma ideia, cidade é boa, é uma cidade de qualidade? É boa, é boa, só no caso eu teria que ter mais coisas, né, Jorge? Mais divertimentos, mais para o idoso também. E tu sabe, assim, ó, como a gente lida com idosos, terceira idade, já há anos, já há 15 anos, que eu estou, né, na IAPT, casei com o Sr. Jorge e casei com a IAPT. Ah, levou junto, casou com o Sr. Jorge e levou junto a IAPT. Levou junto a IAPT. Sr. Jorge, para nós concluirmos, então, este domingo, então, a presença do senador Paulo Paim, numa atividade da... o que o senhor deixasse aí? Não, 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 temos, assim, ó, fizemos, assim, um grande baile da IAPT, né, com música ao vivo, o conjunto RJR, que é lá de Mariana Pimentel, né, vem a dançar conosco, tá, tamo aí. Isso é, de tarde, um grande baile da IAPT. 14 horas. 14 horas. O almoço com a diretoria, vai ser mais com a diretoria? E a... É. Para conversar com o senador. Isso, a gente não vai ter almoço aberto, porque daí dá muito trabalho. E é uma atividade mais específica, né, com a diretoria, para discutir políticas públicas para os idosos e aposentados, então, é uma coisa mais... É isso aí. Então, tá, fica a dica, então, nesse domingo, então, a presença do senador Paulo Paim, em TAPS, na IAPT, numa conversa com os membros, né, da associação, conversando sobre políticas públicas para os idosos e aposentados do... Já que o senador está em Brasília, né, políticas públicas, vai nos trazer algumas informações de como é que está essa situação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto